Olá, eu sou Gustavo Carril de Exame.com e este é o programa Portfólio. Nesta semana vamos falar sobre o processo que antecedeu ao IPO da Arezzo, realizado agora em janeiro e considerado pelo mercado um sucesso. Para falar sobre o assunto, recebemos a Alexandre Lendenboy, sócio do escritório de advocacia Veloso Giroto em Lendenboy. Confira a entrevista a seguir. Alexandre, o IPO da Arezzo chamou a atenção agora no começo do ano, com uma alta de quase 12% na estreia após a ação ter ser especificada no intervalo das estimativas a R$19. Bom, mas isso é um encerramento de um longo prazo de preparação para a abertura de capital e a gente sabe que vocês estão aí com a empresa desde 2007, é isso mesmo, Alexandre? Isso mesmo. Como foi esse sucesso? Na verdade, o Anderson nos procurou na oportunidade para que a gente pudesse tratar da questão do planejamento sucessório como um todo, estratégico. Anderson Birman é o controlador, né? Na oportunidade ele estava comprando a participação do irmão dele na empresa e nós passamos a ajudá-lo nesse processo, né? Revendo um pouquinho as ferramentas aí de governança e um tempo depois de concluir esse processo, o Anderson começou a procurar e a discutir alternativas de associação, enfim, de futuro para a empresa e para o negócio. E na oportunidade, enfim, um pouquinho antes de 2007, já um mercado bastante aquecido, alguns fundos e investidores passaram a procurá-los para tentar algum tipo de, enfim, associação, parceria ou investimento. E naquela época, então, nós fomos chamados exatamente para entender quais eram as alternativas que havia para a família como um todo, né? E participamos de todo o processo de negociação com a Tarpon, que foi bastante exaustivo, mas foi muito interessante e importante para a empresa. A Tarpon que é um fundo de private equity. A Tarpon é um fundo de private equity e, na época, até uma das questões que surgia, existe efetivamente a necessidade de um fundo de private equity na medida em que muitas pessoas entendiam que um fundo poderia ser uma saída para empresas que precisam de capital e, na época, ele não precisava exatamente de capital. Claro que o capital era bem-vindo, mas ele precisava de inteligência, de parceria, de gente que pudesse agregar no processo para que, então, ele pudesse ir de encontro a planos muito mais ambiciosos e, efetivamente, essa escolha pareceu ser a melhor. Em linhas gerais, a gente procurou fazer um comparativo entre as opções que havia. Então, ele podia comprar alguém, vender o negócio, fazer um IPO sozinho, na medida em que ele poderia fazer uma oferta primária sozinho e ele poderia se associar a alguém. Então, o que nós procuramos entender em conjunto? Primeiro, se ele fosse para um IPO, dependendo dos resultados que ele atingiria, quanto é que ele teria de ganho de capital ou de resultado indo sozinho? Em segundo lugar, bom, se eu vou trazer um sócio para o negócio e eu não preciso tanto do capital dele, eu preciso da inteligência, quanto é que eu preciso para estimulá-lo? Porque os grandes fundos e os fundos mais qualificados precisam ter um patamar mínimo de percentual para fazer investimento e, claro, que eles tentam, acreditando efetivamente no negócio, buscar um patamar mais qualificado. Então, as tratativas inicialmente foram de um percentual de 40% e o percentual efetivamente adquirido foi de 25% na medida em que nós conseguimos fazer uma negociação no meio do processo em que vínhamos discutindo com a Tarpon entre pai e filho. Então, Anderson Birman acabou conversando com o Alexandre, que tinha a Schultz, nós conseguimos precificar cada um dos ativos, havia sinergia e a história de sucessão, com isso melhoramos a precificação, diminuímos a participação. Antes de vender para a Tarpon. Antes de a Tarpon entrar, melhoramos a precificação para o próprio negócio e a discussão com a Tarpon. Então, havia uma sinergia, o que obviamente melhora um pouco o preço e procuramos colocar o preço na oportunidade, um patamar que permitisse também ao fundo buscar uma rentabilidade típica dos players que investem nesse setor. Então, normalmente o que um fundo de proveito e busca é uma rentabilidade de 20%, 25%, 30% ao ano. Então, conhecendo melhor as pessoas da Tarpon, que inclusive tinham um certo relacionamento já com o Anderson, nós percebemos que era indiscutivelmente a melhor opção para perseguir um futuro com muito mais consistência. De fato, a precificação naquela oportunidade se deu em torno de 300 milhões de reais, a participação foi então de 25% disso, e hoje tivemos aí o IPO em torno de 1 bilhão 680 milhões. Ou seja, você poderia até imaginar, na época a gente imaginava algo em torno de 1 bi, os números já eram bastante interessantes, mas você vê que saiu acima das expectativas do melhor cenário que você poderia imaginar há alguns anos. Agora, o sucesso disso se deve a uma parceria com a boa química, com gente altamente qualificada e competente, a família como um todo é extraordinária, então são até uma brincadeira que o Anderson Birman é o Silvio Santos dos sapatos, ele é um gênio, ele sabe delegar e tem uma equipe que consegue ir de encontro a esse futuro. O Alexandre Birman também, eles acabaram criando todo um conjunto de novas oportunidades e nichos, entendendo melhor o negócio, e a partir daí então, criada essa nova dinâmica de governança, o processo de abertura de capital passa a ser algo natural. E de fato foi o que... Que culminou também com a saída da Tarpon, da empresa. Na verdade, a Tarpon vendeu uma parte, todo mundo vendeu na mesma proporção, então todos venderam 25%, capturaram alguma liquidez, houve também primária, e com isso a empresa captou para continuar fazendo frente aos seus planos de negócio e houve alguma liquidez também, que é até importante para a própria sucessão. Legal. Bom, Alexandre, a gente sabe que em 2007 teve uma onda de IPOs muito expressiva, mais de 60 IPOs, e muito se falou, tanto na época quanto depois, que muitas empresas vieram, aproveitaram-se do elevado nível de preço que a Bolsa estava para vender ações de uma forma rápida, às vezes até sem se preparar anteriormente. Bom, hoje parece que está um pouco diferente esse cenário, eu quero saber se você tem essa visão e se o escritório também tem participado aí de empresas que ainda estão em uma fase pré-IPO, mas que você vê como candidatas para entrar na Bolsa aí mais para frente. Não, sem dúvida, na verdade, hoje o nosso foco está no que a gente chama de Wealth Management, que é o planejamento sucessório patrimonial de grandes fortunas, em que a gente ajuda a organizar o patrimônio, a sucessão de famílias, que normalmente são famílias de capital fechado, que têm bons negócios, ativos diversificados, pouco organizados, e que já estão no momento, eventualmente, de uma certa transição, e nesse sentido é natural se pensar em algum tipo de alternativa de liquidez. Ela pode se dar por uma venda total ou por uma abertura de capital, ou até mesmo, quer dizer, você pode pegar carona em algum negócio, com private equity, ou até mesmo uma negociação com uma empresa que já é de capital aberto. A gente vê a hipermarcas comprando um monte de gente, a gente tem alguns setores que estão se movimentando bastante, o próprio setor financeiro passou por algumas operações, veja a situação do Silvio Santos, por exemplo, no Panamericano, quer dizer, atuar no setor financeiro, um setor extremamente delicado, havia uma série de fraudes lá dentro, se você não tem realmente como dar foco ao negócio, você corre uma série de riscos, então são exemplos bastante interessantes. Agora, em relação ao que a gente tem feito, na verdade, nós tentamos trazer bastante tranquilidade e consistência ao processo, alertando os clientes em relação aos riscos que eles correm de seguir para um processo como esse, pouco preparados. Então, primeiro, você precisa ter uma estrutura de governança minimamente estruturada, daí você tem que ter um time de administração, ou seja, uma diretoria profissional dentro do possível. O profissional implica em não ser da família ou isso pode acontecer? A gente vê um caso da Gerdau, por exemplo, que o membro da família faz parte da direção. É verdade, a própria família Steinbrook, na CSN, tem feito uma gestão extraordinária, não são raros os casos em que nós temos membros da família que têm condições de tocar o negócio, mas essa é a exceção. A regra é que a empresa gerida por profissionais ajuda a diminuir a tensão, a potencialidade de um conflito familiar e, com isso, você deixa de ter alguém que está numa situação que, de repente, nem dá tanta satisfação do negócio por ser membro da família. Hoje, a ferramenta básica de gestão é que a diretoria tem que dar satisfação de tudo que está fazendo, tem que ter uma visão estratégica, tem que ter um budget e tem que dar satisfação efetivamente daquilo que está sendo feito, prometido e daquilo que foi cumprido. E, muitas vezes, nas famílias, isso deixa de acontecer. Então, seja em função da idade da primeira geração, seja em razão da própria situação específica, às vezes você tem algum tipo de tensão entre famílias e aí você receber... Então, por exemplo, eu tenho uma família, são cinco irmãos, pessoas maravilhosas, mas existe uma certa tensão. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um investidor, um fundo de private equity, poderia trazer um contraponto na questão da governança e ajudá-los. Agora, você pode, eventualmente, partir até dentro de uma dinâmica familiar, no mínimo, para uma profissionalização efetiva da diretoria, e no conselho de administração partir para, eventualmente, um ou dois conselheiros independentes. Há vários casos aí para se citar. Bom, então, esse é um dos riscos que as empresas precisam ficar atentas em quando tem a família levando o negócio para frente, para ter um preço melhor, seja um private equity ou um IPO. É, a questão da gestão. Outro problema que se coloca é que, muitas vezes, as empresas estão pouco formalizadas, estão, eventualmente, pautadas, do ponto de vista da sua política de RH, em estruturas que não são defensáveis. A subcontratação de pessoas jurídicas tem questão, principalmente, no setor de tecnologia. A falta de formalização de certos negócios é um grande risco. Então, quer dizer, você tem que estruturar uma política adequada de RH. O planejamento tributário, muitas vezes, a empresa tem um planejamento tributário mais agressivo. E, em uma eventual abertura de capital, ele vai ter que discutir, se não é o caso de revelar certos detalhes ou não para o investidor. Então, o planejamento tributário agressivo, ele pode retardar um processo de abertura ou dificultar bastante uma venda para o investidor. Porque, na verdade, isso traz, potencialmente, uma série de passivos ocultos ou não. São passivos expostos. E, com isso, você vai afetar mecanismos de precificação, a própria discussão sobre a precificação, e, possivelmente, também o próprio mecanismo de indenização. A questão do mecanismo de indenização está mais presente nos casos em que eu deixo de ir para uma abertura de capitais e estou discutindo, eventualmente, uma venda total, parcial ou uma aliança estratégica no meu negócio. Nesse caso, quando eu tenho pouco cuidado no planejamento tributário, eu posso ter um número tão astronômico que, muitas vezes, isso inviabiliza algum tipo de parceria ou venda do negócio. Então, são vários cuidados a gente ser tomados e a gente ajuda nessa avaliação. E, muitas vezes, o cliente olha, vamos esperar um pouquinho. Você vai ter que esperar um, dois, três, até cinco anos, dependendo do que ele tiver feito, para que ele possa conseguir ter um evento de liquidez, seja por uma venda primária, uma venda para um investidor qualquer, seja numa eventual abertura de capital, quer dizer, buscando o mercado de capitais. Bom, está certo, Alexandre. Muito obrigado pelas explicações do processo de pré-IPO, também da Arezzo. Está bom. É um prazer, Gustavo. Prazer a todos. Obrigado pela oportunidade. Bom, e a vocês muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa.